Fala galera do Uber pelo Brasil afora, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui em Pires do Rio, interior de Goiás, nosso Goiás Tô com um parceiro meu aqui, ele tá dirigindo pra mim fazer o vídeo Vim fazer uma corrida aqui de Goiânia pra cá E mostrar um pouquinho aqui pra vocês de Pires do Rio É uma cidade que tem 28 mil, o município tem 28 mil habitantes E a cidadinha assim do interior é bem movimentada, sabe? Interiorzinho bacana mesmo aqui Os caras não sabem muito dirigir aqui não, viu? Ó o parceiro Esse cara é meio loucão, interior é isso aí, ó Aqui fica a 150 quilômetros de... Vamos entender o que esse caboclo da frente tá tentando fazer Pra você ver, ele tá dando ré em cima do carro aqui Não tem vaga de estacionamento Aí, agora ele tá esperando um outro carro sair ali Mas é isso aí, é isso aí mesmo Então de Goiânia aqui dá mais ou menos 160 km Eu quero mostrar um pouco da cidade pra vocês A hora que esse amigo nosso aqui deixar nós andar Fazer propaganda gratuita aqui, ó Pra Zema Paulo aqui tá no piloto Daquele modelo E nós vem fazer uma correria aqui É uma mudança É uma mudança de cidade Eu vim aqui dar um suporte pra ele Agora sim, agora eu posso mostrar um pouco da cidade pra vocês Vamos lá O dirigir em Goiânia já é um pouquinho complicado Aqui você imagina o interior de Goiás Daquele modelão Céuzinho hoje, como diz, céu de brigadeiro O dia tá muito bonito hoje Nós estamos aí pra esse Brasilzão lá fora O que é que é forte aqui na cidade? O que é a agricultura? A agricultura Vamos descendo aqui agora Vamos pegar uma avenida aqui Tô tentando não tremer Será que que os caras tem meia que andar? É, o pessoal aqui é meio roda-presa mesmo Mas tipo assim, muito roda-presa Mas muito É tipo com os dois pés no freio, entendeu? Pode arrochar Pode arrochar o bichinho Vamos dar um speed play Olha lá Que anda, esse bichinho quer 1.0 Mas anda bem, viu? Olha, a cidade tem algumas ruas de paralelipípedos, né? O famoso broquete Na linguagem dos goianos A linguagem dos goianos é o broquete Não vai confundir não, viu? Broquete Não tem, não é É outra coisa não Tem um R aí no meio Mas é conhecido como paralelipípedos E é isso aí, galera Um pouco daí de Piracanjuba Pires do Rio Pra vocês Piracanjuba é aqui perto também Mas aqui é Pires do Rio Aqui tem a estação aqui, Bracal Ali, olha ali Dá uma paradinha Assim, em cima do trilho Só porque você viu o trem Aí dá pra vocês ver um pouquinho Doido pra receber o seguro do carro Tem um museu? Onde é o museu? O museu ficou pra trás E a gente tá voltando aqui agora Que é mais As ruas assim, ó Só de pedra E é isso, gente É isso Piracanjuba é aí pra vocês Se inscrevam no canal Deixem o like E a gente vai gerar mais conteúdo aí Onde eu estiver passando Vou estar filmando pra vocês Um abraço a todos E até o próximo